Espera, Léo! Olá, Léo! Eu faço um piquenique! Uhum! Vamos fazer aqui? Pode ser! Não tinha antes! Não! Filho, vamos fazer o seu aniversário aqui? Olha lá embaixo trás, até! Vamos fazer uma fogueirinha! Ficou! Ficou! Aqui, filho! Olha o pequenininho ali, filho! Olha o filhinho! Filha, o que você está fazendo? É, pipoca! Pipoca? Joga a pipoca para o Piu Piu, joga! O que você está fazendo? Ficou! Vamos fazer tudo! Ficou! 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 Acabou a pipoca, filha? Eu quero jogar para o pipiu, pai Quer jogar para o pipiu? Quero Então joga 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 Oh, filha, como que o cocó canta? Cococó Assim? É, assim o cocó Você ouviu ele cantando? Cococó Olha lá, filha Como que ele cantou? Cococó Cococó Bem alto Sim Circuito Vai Decín% Isso Cuz El Má Isso Má